E olha, a crise do Hospital Ielar em Rio Preto parece estar longe do fim, viu? A dívida acumulada ao longo do tempo é milionária. Os valores de débitos afirmados pela instituição são divergentes do que mostra um documento que o SBT Interior teve acesso com exclusividade. Veja só. Com mais de 50 anos de fundação e uma média de 200 atendimentos por dia, o Hospital Ielar de Rio Preto está com uma dívida milionária. A dívida global da instituição é em torno de 50 milhões. Mas o valor seria bem maior. Este demonstrativo em que o SBT Interior teve acesso com exclusividade mostra que o valor poderia chegar a 80 milhões 331 mil reais, entre dívidas a curto e longo prazo. De acordo com o documento, são débitos com financiamentos, ações trabalhistas e tributárias. Se o Ielar tivesse recebido um milhão por mês desde janeiro, eu te asseguro que nós estaremos com nossas contas todas em dia e planejando e seguindo o nosso planejamento para que em alguns anos a gente não precisasse mais de ajuda da Prefeitura. A situação ficou ainda mais complicada para o Hospital Ielar depois que a Prefeitura de Rio Preto suspendeu uma verba mensal de um milhão de reais. Isso porque as contas da instituição de 2010 e 2011 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Documentos do TCE mostram que houve divergências entre o valor recebido do município com o valor gasto. Se a Prefeitura continuasse com o repasse, o prefeito poderia sofrer a ação de improbidade administrativa. Uma das divergências apontadas pelo TCE são notas fiscais que o hospital apresentou sem conter um carimbo que comprovaria para qual convênio o Ielar teria prestado o serviço. Segundo o TCE, este carimbo serve para evitar pagamentos em duplicidade. Na última segunda-feira, durante uma reunião na Câmara de Vereadores, o advogado da instituição admitiu o erro. Esse carimbo não foi feito, foi falha, mas só para explicar, essa falha que é sim do hospital, inicialmente, naquele ano de 2010 e 2011, o Ielar não fez da forma correta, não bateu o carimbo e a exigência da Secretaria de Saúde, quem cuidava dessa prestação, não exigiu. Então, quando o Tribunal de Contas repreende, está repreendendo, inclusive, o fiscalizador da parte da Prefeitura. Não é só um erro formal do Ielar, é um erro da própria Prefeitura. Com o corte da subvenção da Prefeitura de Rio Preto, o hospital deixou de atender a população no último dia 29. Os pacientes estão sendo encaminhados para a Santa Casa e o Hospital de Base. Uma das alternativas apontadas para por fim no impasse e o Ielar reabrir as portas, seria transferir a administração para outras mãos. As possibilidades seriam a iniciativa privada a assumir o serviço ou até mesmo a Prefeitura. O problema é que um possível novo administrador herdaria dívida milionária. O advogado do Ielar disse que tem um hospital, uma empresa, que está disposta a assumir a administração do hospital. Eu acho que isso é possível. Talvez seja a melhor ou a única solução. A administração do hospital Ielar reafirmou que a dívida da instituição é de 50 milhões de reais. Já em relação à falta de carimbo nas notas fiscais, em que o Ielar afirma que o erro também foi da Prefeitura, o Executivo informou que a responsabilidade sobre a prestação de contas é do Ielar. E agora pela manhã, a Prefeitura e o Ielar se reuniram para discutir a situação do hospital. A repórter Melissa Alcântara está acompanhando desde amanhã toda essa reunião. Melissa, já terminou esse encontro por aí? Bom dia. Olá, Jéssica. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham então. A reunião, como você disse, começou cedinho, por volta das 10 horas da manhã e ainda não terminou não. Está acontecendo no gabinete do prefeito, onde o Edinho Araújo, junto com um grupo de secretários, está ali o secretário de Planejamento, de Finanças, de Saúde, receberam os responsáveis pelo Ielar para terem uma conversa, tentarem chegar a uma solução, a uma definição sobre o que vai acontecer daqui para frente em relação ao hospital, em relação aos projetos sociais e educacionais mantidos pelo Ielar. E esse encontro, Jéssica, era uma vontade antiga dos responsáveis pelo Ielar. Desde que começou toda essa polêmica, eles diziam que sentiam falta de um canal de comunicação com a Prefeitura para expor o lado deles, para explicar a situação e tentar propor alternativas e uma solução para todo esse problema que, afinal de contas, afeta a população, que depende do hospital, depende dos projetos sociais, como a gente já mostrou por tantas vezes aqui no SBT Interior. A gente vai continuar acompanhando aqui, esperando pelo fim dessa reunião e, ao final, tentar falar com os responsáveis, tanto da Prefeitura quanto do Ielar, porque essa reunião foi a portas fechadas e a gente pôde fazer algumas imagens ali do início, mas a gente teve que se retirar e a reunião deu seguimento, então, a portas fechadas e, ao final, a gente tenta uma palavrinha para saber se teve uma solução para toda essa polêmica. Jéssica? Tá certo, Melissa. Obrigada pelas informações. Continue por aí. Qualquer informação, a qualquer momento durante o jornal, pode chamar a gente. Tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.